Música Chegamos agora num tema do nosso capítulo 1, que é Pantia Karma e etc. Mas anota aí, S, tracinha em cima, A, M, A, N, A, Xamana. Ok? Na maior parte dos sites de internet que você for ver, o Xamana vai ser um blé. Ah, não pode fazer o Xodana. Droga, vamos ter que fazer um Xamana. Essa é a opção 1. A opção 2 é, Xamana é aquilo que você faz depois do Xodana, do que a gente chama de Pantia Karma. Essa é a opção B. Todas as duas falam assim, ah, o Xodana é que é o tratamento ayurvédico de verdade. O Xamana é só quando você, tipo, não pode chegar lá. Ok? Mas, bom, o que a gente vai propor aqui é o seguinte, anota aí. Sempre que o corpo tem capacidade de metabolizar a doença, e coloca aí entre aspas, cagar ela adequadamente, excretar ela adequadamente. O processo de Xamana evita você ter que ficar batendo na cara do sistema. Então, em um certo sentido, quando você está menstruando, aquilo é uma forma de Xamana no teu sistema. Porque o corpo, ele tem o xixi, o suor, o cocô e a menstruação como caminhos diários de eliminação de vato, pita e cafa. Vato através dos gases. Aí, vamos botar assim, cafa através do... Vato através do cocô e gases, vamos colocar dessa forma. Cafa através do xixi, pita através do suor. É, grosso modo, ok? Não é exatamente isso, mas vai lá. Ok? E meio que os três através da menstruação. Então, o nosso corpo, ele constantemente está refazendo o estoque de vato, pita e cafa dentro do nosso corpo. E constantemente se livrando de vato, pita e cafa quebrado, desfuncional. Ok? Então, se vocês estudarem lá o ciclo fisiológico da digestão, o nome da primeira fase é Chaya ou Sanchaya. A segunda fase é para a culpa e a terceira é para a chama. E é o mesmo chama, não é do chama negão, é do Xamana. Então, nosso corpo, ele sempre está de alguma forma aliviando. Para a chama é uma boa palavra em português, aliviando o estado tensionado de vato, pita e cafa. E existem algumas maneiras importantes da gente para chamar, para a gente fazer com que o nosso corpo tenha uma capacidade maior de aliviar aquele resíduo, não vou dizer nem metabólico, resíduo fisiológico. Vamos colocar de uma forma mais assim. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, nesse instante. e vamos citar o que aparece como sendo sete tipos importantes de Xamana que devem ser levados com muito carinho e muita atenção. O primeiro deles é Deepana. Aqui está sem o A no final, porque está em Hindi. Mas a palavra em sânscrito é D-I com tracinho em cima, P-A-N-A. Deepana. Significa você ajudar o teu corpo a restaurar a fome. Isso vai, às vezes, você comendo um pouco mais de cominho, usando aquela panaceia do gengibre antes da refeição, você cheirando o cheiro da comida ficando pronta, cozinhando a comida na fogueira e o cheiro da fumaça da fogueira, ajudando você a reacender o mecanismo de fome efetiva. Ok? Então, sentir fome efetiva é uma das formas que a gente tem de que o nosso corpo está com o Vata-Petikaf em ordem. O segundo desses é Pachana, ou Pachana, que em sânscrito vai ser P-A-C-A-N-A. No geral, a gente vai ver esse H depois do C, mas isso é só por convenção da gente. Então, Pachana é aquele tempo de você digerir craca que não está sendo digerida e você eventualmente tomar um cominho com cúrcuma mais um, você fazer uns negócios assim mais puxados para você ver que aquela borra na tua língua deu uma melhorada, para você ver que aquela sensação de pesado, grudento, nojento deu uma melhorada. Ok? Isso é você eventualmente passar uma manhã inteira tomando água fervida reduzida à metade, ou cominho com cúrcuma mais um, que a gente conversou na sessão passada, etc. O terceiro, muitas vezes, vai ser chamado de Langana. Aqui está chamado de Kshudanikra, que significa, de uma forma prática, você fazer algum tipo de jejuamento, vamos chamar dessa forma, que ajude você a se sentir melhor. Então, às vezes você comeu uma pizza ontem de noite, você fala, cara, hoje eu preciso, nossa, dá um tempo para respirar, porque aquilo dali está pesado ainda. E você fica seguindo a tua vida, mas você olha e fala, meu corpo ainda não está precisando comer, ele ainda está precisando dar mais tempo, dar mais tempo, dar mais tempo, dar mais tempo para a gestão aí seguindo. Ok? Uma das coisas que o Ayurveda muitas vezes pode usar também, aí, dependendo da versão, vocês vão ver esse Kshuda e o Trishna sendo colocados em um só, que é o Langana, aqui nessa versão que a gente está vendo, vai aparecer como algo separado, que é jejum de líquido. Esse jejum de líquido, em um certo grau, a gente pode entender ele principalmente como sendo água crua, né? Ou água gelada, hoje em dia é pior ainda. Mas só tomar águas metabólicas, fáceis de serem metabolizadas, como água fervida reduzida a metade, ou mesmo ficar sem tomar água. Ok? Às vezes é muito bom para uma pessoa que está com uma persurbação de cafa, ficar algumas horas sem mesmo aquele água morna ao acordar. Se a pessoa acordou e conseguiu fazer cocô sem ter que tomar água, não está com sede, ficar em jejum de líquido, de vez em quando é uma terapia muito importante para a cafa. O quinto que está aqui, vai ser o quarto em alguns lugares, é Vyayama. Vyayama, nesse contexto, ele não significa só atividade física comum, é uma atividade física mais intensa ou um pouco mais pronunciada, você vê que até aqui está escrito Vyayama, Vyayama, para dar essa noção de que você vai fazer um pouco mais de atividade física do que é o normal transitoriamente, para que eu dali ajudar o teu corpo a conseguir suar melhor, fazer cocô melhor, gastar mais caloria, ok? Então é você fazer, digamos assim, uma puxada um pouco maior para ajudar o teu corpo a lidar com aquela semana do Natal e Ano Novo, e etc. Aí, aqui o sexto, mas às vezes vai aparecer como quinto, que é você se expor a situações de calor mais intensivo, por exemplo, isso vai ser usado em casos de chamada de vata e de cafa. Às vezes você, tipo, a pessoa está com muito frio, muito avateado, etc. e tal, uma das coisas que vai ajudar ela é ficar pegando sol, sabe aquele sol que o velhinho pega para poder, digamos assim, liberar juntas, isso é a tapasayvana, que é você, de alguma forma, dedicar um pouco mais de tempo a ficar exposto à luz do sol ou calor, por exemplo, botar a bolsa térmica, etc., também pode ser isso. A outra vai ser chamada de maruta. Maruta é uma das formas magia de vata, mas é você, de alguma forma, tipo, sair para andar de bicicleta, você andar com o vidro do carro aberto, para aquilo secar o muco do teu sistema ou para refrescar bastante você. Ok? Tipo, pegar um vento fresco para acalmar o pito ou pegar um vento forte para secar o cup e aqui não está escrito, mas a gente poderia botar como sete em outros lugares que põem o langana como o três e o quatro daqui, que é, eu acho que o nome que eles chamam é ratricevana, que é o jejum de sono. Ok? Então, uma das terapias que é utilizada nesse contexto é você, de vez em quando, dormir menos horas ou não dormir em absoluto. Por exemplo, o Mahashivarata é uma das ocasiões onde meio que todo aquele carnaval indiano convida a pessoa a passar a noite inteira acordada e aí eles falam que você não pode nem piscar de soneca um segundo que seja, etc. Então, essas maneiras de você atuar sobre a fisiologia são no intuito de ajudar o teu corpo a se livrar do vata pitikafa com aquela descarga de um botãozinho, sabe a descarga do xixi? Aquela é a descarga do shaman. Quando que ela deve ser usada? Quando só tem xixi ali, no sentido de que a quantidade de água que vai sair ali na descarga não vai levar o cocô embora. quando que o botãozinho dois do xodo não deve ser usado? Quando o cocô está ali e não é só xixi. Mas atenção, se você usa a descarga dois do cocô quando tem só xixi ali além de você jogar água fora, você está destruindo o corpo. Ok? Então é muito importante a gente entender que se a gente consegue evitar o pantyakarma é bom. Porque o pantyakarma a princípio é para ser uma última opção do tipo daqui quer dizer barra que tenha cirurgia também mas hoje em dia o conceito de cirurgia ayurvédico não é tão proeminente. Daqui em diante a gente vai entrar num lugar que os riscos são muito grandes. Que a chance de se der errado a gente ter um problema grave é séria. E principalmente tem pessoas que não conseguem ter energia bala para aguentar aquele tipo de exaustão. Então tudo que a gente faz do ponto de vista aqui do Ashwin Capetolun é estudar o Xamana sem necessariamente carimbar isso com essa palavra. Quando a gente está cuidando da nossa alimentação, quando a gente está cuidando da nossa rotina, ok? Só que aqui a gente abriu uma portinha para uma ideia de saber fazer algum grau de estresse estresse no corpo e esse grau de estresse é um estresse leve que o corpo precisa naquele momento para restaurar a saúde. Ok? A gente agrava o vata também, mas é uma coisa que depois você provavelmente não vai precisar de medicamentos para restaurar o sistema ao anterior. Porque quando a gente está usando fazendo shodhana, via de regra a gente vai ter que usar medicamentos. O shodhana você não faz digamos assim só com asana e etc. Você dá interações que vão botar o corpo num estado de erupção vulcânica, terremoto e etc. Essas são palavras digamos assim interessantes para o shodhana. O vulcão explodindo é o vaman o terremoto é o bast e o virete não é o tsunami. No sentido de que aquilo não é um negócio trivial, aquilo impacta bastante o sistema. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Existe alguma descrição clássica de quando fazer shaman ao shodhana? Então, essa é uma pergunta muito importante. existe um viés hoje em dia exagerado de que o shodhana é sempre o método supremo de tratamento. Você vai ver isso sendo falado por vários professores indianos. Mas, uma interpretação que eu acho que faz mais sentido é sempre que o processo fisiopatológico ele chega no quinto estágio e ele já está instaurado nos dados, você não vai conseguir tratar ele com shaman. Quando você tem uma doença que um médico ocidental tem um rótulo para ela, o shaman você vai passar a eternidade fazendo aquilo e aquilo não vai resolver. Até o terceiro estágio de perturbação do vato pitikafa, sanchaya para culpa e para sara, no geral ali, com alguma ervinha aqui, você consegue fechar a conta com shaman. No outro que é o stana samsraya, que é o quarto, dessa descrição do processo fisiopatológico, ali só com shaman a pessoa tem que ter uma disciplina assim fenomenal. No geral, já não vai ser tão simples manobrar aquilo só com shaman. Algum grau de shodhana vai ser necessário, talvez não seja ainda um punch a shodhana, etc. E aí depois, gente estudando mais para frente, vai ver que existem vários níveis de intensidade que você pode fazer um shodhana. Você pode fazer um viretina que você vai estar esperando oito purgações da pessoa, um viretina que você vai estar esperando quinze purgações da pessoa, e outro que você vai estar esperando vinte. Então, por mais que tudo seja um viretina existe um viretina muito mais brando, um viretina muito mais intenso e algo entre os dois. A mesma coisa para o vaman, a mesma coisa para o baixo, e assim vai. Então, sempre que o processo de doença ele já está com o vata pitikaf instaurado nos dados, e você não consegue libertar ele com chamadas, é extremamente fundamental que seja colocado a necessidade do shodha, mas fora isso, é bom a gente procurar ver se a gente consegue pelas beiradas e comendo a sopa através do shaman. Muito bem, essa foi uma questão importante. Vamos às perguntas. Está respondido? Tchau, tchau.